E atenção para essa notícia, hein? Notícia de momento. Você sabe muito bem que o deputado Mela Albuquerque está no mandato por conta de um aliminar. Mas parece que saiu uma decisão agora, é isso? É? Saiu uma decisão nova agora? Ah, eu quero saber! O repórter Gerson Doutor tem essa informação. Informação de momento. Boa tarde, Gerson. Muito boa tarde, Givaldo. O pleno do Tribunal de Justiça continuou na manhã desta quarta-feira o julgamento do mandado de segurança impetrado pelo deputado Hammerli Albuquerque, o Merla Albuquerque, que ocupou a vaga de Juarez Leitão. Portanto, na quarta-feira da semana passada, a desembargadora Eva Evangelista pediu vistas ao processo, uma vez que o Ministério Público havia arguído a incompetência do Tribunal de Justiça em julgar a matéria eleitoral. Nesta quarta-feira, o próprio pleno do tribunal reconheceu essa incompetência, portanto, suspendeu todos os atos, inclusive a liminar concedida pelo desembargador Feliciano Vasconcelos, que deu a Merla Albuquerque o direito a ser empossado como deputado. A decisão será publicada até na sexta-feira no Diário da Justiça Eletrônico e então será comunicada à Assembleia que deve adotar as medidas procedentes para o caso. O processo será encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, que é quem compete julgar a matéria. Enquanto a permanência do deputado Merla no caso, essa questão depende da presidência da Assembleia Legislativa. Gerson Rondon, para o Gazeta Alerta. Obrigado, Gerson. É informação de momento. Aqui, a notícia não para, a notícia não para. É a informação sobre a situação do deputado Merla Albuquerque. Não é? Situação do deputado Merla Albuquerque. Está no cargo por conta de me eliminar. Agora as notícias foram destaque no Gazeta Alerta. Você pode acessar o site www.agazeta.net e você também pode contribuir com o Gazeta Alerta. Sugestões, pautas, denúncias, experiências positivas que marcam o dia a dia do seu bairro. Mande seu e-mail para o endereço gazetaalerta.com. Não esqueça de deixar o número de telefone para contato. Obrigado pela audiência. O Gazeta Alerta termina aqui. Amanhã, se Deus quiser, ele é muito generoso, haverá de querer. Nós estaremos de volta, eu e toda a equipe do Gazeta Alerta. Uma tarde de paz, de harmonia para todos nós. Tchau. 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 Tchau.